André Gomes Ao grande vencedor do 6º concurso de Fado Amador de Setúbal O fadista conquistou os dois prémios em disputa Atribuídos pelo júri e pelo público Na final realizada no sábado à noite Na Capricho Setúbalense Perante uma sala completamente esgotada André Gomes, de 24 anos, de Sintra Convenceu não apenas o júri da prova Mas também a plateia Reunindo um total de 51 votos O suficiente para conquistar o prémio do público Mas quando tu me procuras Para confidante e amigo João Pereira Bastos, o presidente do júri Afirmou que a escolha da equipa de jurados Embora difícil, foi tomada em absoluta unanimidade Tal como na primeira eliminatória E havendo duas pessoas nobres no júri O Carlos Jorge e a Joana Amendoeira Não deixo de sublinhar que houve uma unanimidade O júri incluía também a fadista Joana Amendoeira Convidada pela organização do evento E o músico Carlos Jorge Espanhol Em representação da Sociedade Musical Capricho Setúbalense Coletividade parceira da Câmara Municipal de Setúbal Na organização da prova Apesar de deste sempre ligado ao mundo da música E de fado, André Gomes não esperava pela vitória Não estava mesmo à espera que o júri fosse mudar Principalmente o primeiro lugar Um terceiro fruto, mas um primeiro logo Ainda por cima com um prémio de público Muito menos Já têm sido várias pessoas a pedir-me para fazer um 100 fatos E por que não agora, por um impulso Mais que não seja um impulso moral Para que realmente consiga agarrar o fado com outra força Tony de Matos é uma referência para mim E depois também tenho Freire Manda Câmara Que de uma maneira especial acabam por sermos dois mentores Da minha carreira fadista Tenho paixões por outras áreas musicais E inclusivamente também fui músico numa fila harmónica E estamos presentes numa casa antiguíssima Com uma banda fila harmónica ainda de funcionamento A juntar a outros prémios André Gomes venceu ainda a oportunidade de atuar na Feira de Santiago 2014 A Setúbalense, Joana Lança ganhou a vaga restante No cartaz da Feira de Santiago Por ter ficado em segundo lugar Nas notas atribuídas pelo Júri da Prova Se ouvir este fado Partiu de ter recado Por aí de boca em boca Raulo Fernandes, de 34 anos, da costa da Caparica Ficou na terceira posição E tal como Joana Lança ganhou um prémio pecuniário Passou o tempo a correr Para a atividade em tempo Do brincar de ser lindo O vereador Coupelouro da Cultura na Câmara Municipal de Setúbal, Pedro Pina Sublinhou no momento da entrega dos prémios Que o concurso de fado amador de Setúbal É mais um exemplo entre tantos outros Daquilo que é a estratégia delineada Para um Conselho de Cultura É mais um exemplo daquilo que é a estratégia De uma cidade que, com todos Constrói dia a dia Uma cidade de cultura De cultura popular Mas uma cidade virada para as pessoas Por sua vez, o Presidente da Sociedade Musical Capricho Setúbalense Nuno Marques Sublinhou a parceria cada vez mais forte Com a Câmara Municipal Justificam e fazem ter sentido Que a Câmara Municipal de Setúbal E a Sociedade Musical Capricho Setúbalense Tenham criado uma parceria Para realizar este concurso de fado Que já vai na sua sexta edição Além de André Gomes, Joana Lança e Raul Fernandes Participaram na final Marília Paes Francisco Valentim E Maria de Jesus Ferreirinha Os fadistas foram acompanhados ao longo da noite e do concurso Por Custódio Maralhães na guitarra portuguesa E Vítor Pereira na viola de fado O serão contou ainda com a atuação especial de Joana Amendoeira A fadista confessou já ter passado pela experiência de ser júri noutras provas Sobrinhando que se trata sempre de um desafio E é sempre com muita alegria e com muita gratidão que aceito estes convites Porque estas iniciativas são fundamentais para o aparecimento de novos talentos e para o fato Nas regiões Tem atenção ou a detritura de pormenores ou a procura é o fato duro, eventualmente? Sim, penso que sim Essa espontaneidade é muito importante Também ver como a pessoa que está em palco, a fila minha, como consegue estar mais acertada E tem todos estes aspectos e principalmente é a espontaneidade alta que se dá a sua defesa E que lhe acha que por dentro ao fato esteja a viver um período em que esteja a ser alimentado? Eu penso que o fado não deve ter sempre essa preocupação da reinvenção Porque isso é natural, tal como desde a sua origem, há 200 anos atrás O fado vai acompanhando a evolução das ansiedades O concurso de fado amador de Setúbal contou ainda com os apoios da empresa Casvari Da Junta de Freguesia de Gambia Pontes e Alto da Guerra Da Rádio Amália E da Fundação Buller Brocaus Estão orgulhosos de ter compartilhado deste concurso Agora que ninguém nos ouve, estamos felizes por não ter feito parte de Júri Pois por nós teriam havido mais vencedores do que aqueles permitidos pelo Regulamento Para terminar, digo que será com todo o gosto e satisfação Que a Fundação quer dar o seu apoio neste evento para o próximo ano 2015 Muito obrigado Obrigado Setúbal Município participando Música 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 Música